Iatá, cheira o meu peido. Ah, Dawson, se você soubesse como é a vida de verdade, eu não cheiro o seu peido, mas você cheirará o meu. Estamos aqui, saindo agora do nosso cotidiano trabalho, no qual ganhamos o nosso rico dinheirinho para dizer um recadinho ao nosso amigo Iatá. Meu amigo, Facebook não dá dinheiro, vai trabalhar, meu amigo, que você ganha muito mais do que ficar postando. Aí você vai ver dinheiro para comer no Subway e para fazer outras coisitas, como implementar coisas para o seu PC. Claro, né? Você precisa acreditar seus vídeos da MTV e, entre aspas, estar no ar. Mas, assim é a vida. Não ganhar agora? Ah, não, 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 eu quero ganhar depois. Mas ganhar como? Contrato? Um mês? Contrato não dá dinheiro não, meu amigo. Tem que ser trabalho registrado. Tchau, tchau. Pois é. Comer no Subway, quando eu tenho dinheiro eu compro. Como? Beleza, felicidades. Contrato não dá dinheiro? Ok, se eu assino um contratinho qualquer, sempre vai estar valendo um dinheiro. Editar vídeos eu não edito no meu computador. Meu computador não aguenta nem ligar o YouTube. Porém, quando aparece um trabalhinho ou outro, sim, eu faço os vídeos, ganho meu dinheiro e pago minha conta. E daí eu como uma semana inteira no Subway comprando de 30cm mais outras coisas em geral. Não fico só no sanduíche. Eu não vou ficar trabalhando numa lan housezinha qualquer não. Ganhar um salário mínimo, enquanto num único vídeo de um dia eu posso ganhar de 500 a mais? Pensa bem, né? Sem contrato, o que a gente faz? Nada. Emprego fixo com carteira assinada nem sempre é garantia de dinheiro. Só é garantia de você ter no final do mês uma quantia mínima pra você pagar as suas contas e nem todas vão ser pagas de uma só vez. Pois é. Assim que você ver o próximo vídeo que eu já tô terminando de fazer, você vai ver o que é esse vídeo que está no ar, amiguinho. Se prepara, porque você vai ficar com a cara no chão. Ha!